Só que chega e não para, não para Quinta-feira, dia 3 de novembro E hoje é dia de dar aulas de geografia Eu vou começar a me arrumar já Tomar água, tomar café, colocar a farda E esperar a Sandra Porque a Sandra fica com a Luna e assim que ela chega já sai Vamos que vamos Meninas, já são 5 para as 8 E era para mim estar no colégio desde as 7h30 Que é o primeiro horário Só que a Sandra até agora não chegou Eu já morri de ligar aqui para ela Mas só dá na caixa E eu estou muito desesperada A Luna inclusive ainda está dormindo E eu não estou podendo sair para trabalhar Porque eu não tenho com quem deixar a Luna Mesmo que ela estivesse acordada seria complicado Eu não tenho outra pessoa Eu não tenho parente que mora aqui E meu esposo também A gente é sozinho aqui na cidade, entendeu? Não tenho meu pai, não tenho minha mãe Não tenho ninguém aqui Minha irmã também não Então tipo, não sei Não sei o que fazer Eu acho que eu vou ter que ligar para a coordenadora Para avisar que pelo menos agora pela manhã Vai ser complicado A não ser que a Sandra chegue a qualquer momento A Sandra não é de me deixar na mão Inclusive isso nunca aconteceu Nunca Quero deixar muito claro isso Que tipo assim A Sandra é um Meu braço direito Assim, é um anjo na minha vida Então deve ter acontecido também Alguma coisa Para que ela não tenha chegado até agora Sabe? Ainda estou aqui tipo cruzando os dedos Para que ela chegue a qualquer momento Tenso, muito tenso Tendo que me virar aqui nos 30 Daqui um pouco eu dou uma resposta para vocês Até agora eu não consegui falar com a Sandra E eu vou ter que ligar para a minha coordenadora Avisando que eu não vou poder trabalhar de manhã Porque realmente eu não tenho com quem deixar a aluna Vida de mãe, né gente? Vida de mãe, vida de professora Vida de YouTube Tudo junto e misturado Tem muita coisa acontecendo ao mesmo tempo Eu detesto fazer isso Eu tipo assim Essa escola eu já estou trabalhando há 4 anos Eu sei contar nos dedos de uma mão As vezes que eu já faltei, sabe? Eu já fui trabalhar Doente, gente Eu já fui trabalhar Se vocês terem noção Me cagando inteira De diarreia Sério Mas eu fui trabalhar Eu peguei uma virosa uma vez E aí eu estava indo no banheiro De 5 em 5 minutos E mesmo assim eu fui trabalhar Só que tipo Hoje eu não tenho o que fazer Então eu vou ligar aqui para ela Para a minha coordenadora E seja o que Deus quiser, né? Alô Oi, Mone Bom dia Você deve estar aí louca Preocupada, né? Eu olhei agora O meu mento Ele não tinha nada Eu pedi ligação Aqui embaixo Não liguei Porque eu estava ainda na esperança De Sandra chegar Eu estou aqui, minha filha Arrumada De farda Maquiada Luna está na cama Dormindo ainda E eu esperando Sandra chegar aqui na porta E nada Já liguei para ela Só dá na caixa Desde cedo que eu ligo para a Sandra Desde 7h20 Só dá na caixa Na caixa Na caixa Eu não sei o que aconteceu Porque ela nunca fez isso comigo E ela sabe que quinta-feira Para mim, assim Quinta-feira e segunda-feira É os dias que ela não pode faltar nunca Ela falta qualquer dia da semana Menos esses dois dias E hoje ela não apareceu até agora Mas eu não tenho parente Você sabe que aqui em Serrinha Eu sou sozinha Luna ainda está dormindo Na cama Eu não sei o que fazer Eita, meu Deus Situação, viu Simone? Quem é mãe Pena, né? É, verdade Eu vou recitar Bem, vai dar 10h da manhã E eu ainda não tive notícias da Sandra Eu estou um pouquinho preocupada Mas eu estou torcendo e cruzando os dedos Que vai dar tudo certo Ela vai estar bem Enfim Agora eu vou ficar na realidade aqui Dar uma arrumada na cozinha Ver como é que vai ser questão de almoço Eu vou ter que agilizar Porque a tarde Eu pretendo trabalhar normal E dar as minhas aulas da tarde E eu tenho aula uma hora da tarde Então eu tenho que arrumar a Luna Deixar ela prontinha Porque eu vou levar ela para o colégio E lá eu já fico Então para poder dar as aulas do turno da tarde A Luna estuda no mesmo colégio que eu ensino Então as coisas meio que facilitam nesse ponto Eu vou, deixo ela na sala E já entro para a minha sala Para poder continuar a minha aula Mas então eu vou agilizar algumas coisinhas aqui Arrumar a cozinha Enfim, vamos que vamos Gente, uma correria só Uma correria, mas deu tudo certo Eu vim trabalhar de tarde Inclusive estou com duas alunas aqui Lindas e bonitas Oi As caras estavam querendo correr Para não aparecer para vocês A gente estava aqui falando sobre a mostra de arte Que vai acontecer Minhas colegas Michelle Comendo Engordando Nanda das antigas Essa aqui fez faculdade comigo Geógrafa também Quem diria Estamos aqui trabalhando juntas agora Cheguei e hoje eu resolvi trazer a minha lindústria comigo Passei na sala dela e trouxe comigo Porque senão ela só vai chegar a gente de noite no carrão, né mãe? E eu vou ficar triste E cansada E vai dormir Hum É isso, trabalho finalizado agora de tarde Consegui das minhas aulas E ainda não sei o que aconteceu com a Sandra E de tarde eu estou aqui em frente ao meu jardim Um dos cantinhos que eu mais gosto de ficar aqui em casa Principalmente quando eu quero pensar Esparecer, me desestressar Hoje o dia eu estou bem tenso, né? Primeiro porque eu tive que faltar ao trabalho Que é uma coisa que eu não curto muito Eu faço muito raramente E sempre quando isso acontece eu fico me culpando Mas ao mesmo tempo eu tenho que tipo Me deixar de me cobrar tanto, sabe? Eu percebo que às vezes é muita cobrança Eu mesmo me cobro de várias formas Eu me cobro como mãe Eu me cobro como youtuber Eu me cobro como professora Às vezes a gente acaba entrando nessa vibe De que tudo tem que ser perfeito sempre E de que a gente não pode decepcionar ninguém Mas é muito difícil A gente sempre acaba decepcionando uma pessoa e outra E às vezes nem é porque a gente quer Às vezes nem é de forma planejada ou pensada Mas é que sem querer querendo A gente acaba decepcionando Porque às vezes as pessoas criam Muitas expectativas em cima da gente E não é nada fácil ter tudo isso em cima, sabe? Dos nossos ombros Todas as expectativas Toda essa questão de ser perfeita sempre De achar que tem que agradar sempre Isso não é nada muito fácil E hoje foi um dia meio tenso Porque pra começar a Sandra não veio E eu acabei tendo que decepcionar E eu acabei lendo também alguns comentários Do vídeo, na verdade, que eu publiquei ontem Onde eu comento com vocês que eu tava Que eu tô pensando, na verdade, né? Em aumentar a nossa família Em ter um baby Ou final do ano agora Ou ano que vem E foi um vídeo, assim, super mal interpretado A publicidade que eu faço, meninas Assim, eu sempre me pergunto É realmente algo que se encaixe comigo? Que se enquadre na minha vida? Na maneira com que eu levo tudo? O meu dia a dia? Se é, ok É uma publicidade que eu acho super tranquila Porque eu vou estar indicando algo Que realmente tem a ver comigo E que tem a ver com vocês Que é o meu público Se não é, eu recuso Eu já recusei várias publicidades Eu já recusei publicidade de suplementos Porque não tinha nada a ver comigo Eu tinha que estar me expondo Eu tinha que estar mostrando muito o meu corpo E eu acho que não se encaixa com o meu modo de vida Com a minha família Loja virtual de lingerie Então, assim, sempre que tem uma pegada Que não tem muito a ver com a Thaís Eu não aceito Só que, tipo, um aplicativo De controle de ciclo Em um período da minha vida Em que eu pretendo controlar ao máximo o meu ciclo Pra quando eu resolver engravidar Eu ter esse domínio sobre o meu corpo Eu achei tudo de bom e muito mais, sabe? Eu achei o máximo Eu achei que, tipo assim Era a tampa da panela Só que foi muito mal interpretado As pessoas acabaram vendo só o lado da publicidade Como se fazer publicidade hoje em dia Pra blogueira e pra YouTube Fosse algo terrível Fosse um crime É aquilo Eu acho que quanto mais você cresce Sabe? A Tuca, inclusive Que é a minha amiga, assim Blogueira também Ela já tinha me falado isso Amiga, quanto mais a gente cresce Quanto mais degrau você sobe Mais pessoas você vai desagradar Sabe? Mais críticas Mais comentários negativos E eu acho que é uma espécie de forma De amadurecimento mesmo, sabe? É meio que uma prova de fogo Pra ver se você tá pronta Pra próxima etapa Ah, e só pra constar Eu consegui falar com a Sandra E assim como eu imaginei Ela teve problemas familiares E que envolveu saúde Então foi algo, assim Realmente que justificou a falta dela Mas amanhã eu acredito Que ela já vai poder vir trabalhar E o legal é vocês saberem Que tá tudo bem Ela tá bem A família dela tá bem Mas, enfim Ela precisou faltar A vida é isso, né? Nem tudo é perfeito Algumas coisas às vezes Acontecem pra meio que se Sei lá Pra balançar mesmo Pra desestabilizar um pouco E ver se você tem Capacidade psicológica pra isso E esse foi mais um dia na minha vida Beijos Fiquem com Deus E até o próximo vídeo Tchau